Você quer entender como é que um banheiro pronto, um sistema modular, é instalado nessa obra? Bem simples, vou te mostrar na íntegra, na verdade acabou de acontecer e eu fui ao vivo. Gente, primeiro ponto, chegou o nosso módulo no caminhão, igual aquilo dali. Você fez tudo bonitinho, tirou as medidas, igual nos últimos vídeos. Uh, o caminhão tá andando. Ah, e não anda pra trás não, senão você cai. Igual no último vídeo, né, se você tá acompanhando o especial aqui, né, da Casa Rasa, se inscreveu, botou o sininho, você tá vendo os vídeos. Pois é, gente, esse caminhão ele veio já com o banheiro e a gente já descarregou ele. Ai meu Deus, que nervoso! O que que aconteceu? A gente pegou aquele braço, tá vendo aquele braço? Passou uma cinta ao redor do banheiro, movimentou ele, puf, locou no local. Foi isso que aconteceu. Então, dá o play agora e vê a emoção, que foi essa dama do gesso, instalando o primeiro módulo aqui dessa obra. Gente, que medo! Eu fico nervosa demais com esses negócios. Tu não fica não? Vai que essa jossa aqui estoura, arrebenta. A gente vê tantos vídeos assim de desastre no YouTube e a gente morre de medo. Olha, eles estão girando pra colocar já na posição certa. Mó que tenso! Tenso demais! Ó, só isso? Ai meu Deus! E tá vendo aquilo ali? É o porãozinho depois pra gente fazer toda a parte de esgoto. Que loucura! E Pops! Pops, sai de perto do banheiro! Pops! Vem pra cá! Isso! Vem pra cá, cachorro! Dá uma do gesso, é só adrenalina. Sai daí, garoto! Sai daí! Ele adora entrar no vídeo. Ó, ó, ó! Que legal! Ai meu Deus do céu! Tá indo! Gente, eles estão apoiando aqui em umas bandeirinhas provisórias, que depois a gente vai tirar. Ó como é que é! Aí o cara vai só na alavanquinha ali, ó! Você tá vendo? Tá só na alavanca! Gente, que adrenalina isso aqui! Muita pressão pra essa dama, ela não aguenta não! E se escorrega a alavanca? E se cai isso aqui? Nossa senhora! E a madeirinha? Eu já falei, eu queria botar paralelepípedo. Eles querem botar madeira. Briga do século. E agora? Será que vai dar certo? Tô com medo desse negócio estourar. Tô com medo. Mas eles falaram que não dá nada não. Que a madeira aguenta com pressão. E aí, você aqui é calculista de estrutura de madeira. Aguenta a compressão ou não aguenta? Isso aqui são algumas toneladas, viu? Algumas. E eles estão arriando. E ali do outro lado? Meu Deus, vamos dar a volta e ver ali do outro lado como é que tá. Ó que legal! Aí ali, ó, o banheiro chegou. Tá chegando junto à parede de steel frame, né? Aqui tá na limitaçãozinha, né? Então eles estão com a linha aqui de marcação, né? Tem que chegar um pouco mais próximo. E tá vendo, ó, vai ter que puxar um pouco mais pra dentro. É isso que a gente vai fazer agora, né, Cícero? Cícero me abandonou por três anos. Tirou umas férias. Foi pro Ceará três anos que eu amo tirar de férias. Aí voltou pra fazer a sobra em tempo recorde, né, Cícero? É, tem que ser. Gente, olha só. Nossa Senhora. E agora? Como é que vai fazer pra movimentar? Vai dar uns dias depois. Vamos com o macaco aí e desloca ele. Vai usar o macaco? É, até por causa da fita. Não tem como ele botar já no lugar por causa da fita deles. Entendi. Senão vai perder a fita. É. Então é isso aí. Então, se o Cícero falou, tá falado. Gente, Cícero aqui executa a obra de steel frame. É um milhão de anos comigo, viu? Vocês não têm... Eu trouxe o cara do Ceará pra fazer essa obra. Tá vendo? Ele tá bolado. Ele disse que ficou três meses esperando. Esperou não, né? Pensando. Mentira. Não foi tudo isso, não. Deu um trabalhinho trazer o Cícero pra cá, viu?